Há quase dois meses, tramita na Assembleia o projeto de lei que prevê a reestruturação financeira do Ipseng. Se aprovado, haverá um aumento na contribuição paga pelos servidores com o objetivo de ampliar a oferta de assistência à saúde deles. Confira na reportagem com a Simone Oliveira. O Joaquim sofreu um acidente de bicicleta quando chegava em casa depois do trabalho, em agosto do ano passado. Quebrou o fêmur e passou por duas cirurgias. Ele teve uma infecção e precisou retirar o parafuso colocado na perna durante a primeira operação. O médico sugeriu o uso de uma prótese. Os materiais foram liberados pelo Ipseng, mas a terceira cirurgia não. É que o médico que o atendia pelo plano disse que não recebeu o pagamento dos procedimentos anteriores. Ele me alegou que não estava tendo repasse do Ipseng. Ele me indicou um outro profissional de saúde. Aí esse médico, que eu estava marcado, alegaram o não atendimento por falta de cota no Ipseng. A nova consulta foi marcada para julho, quase um ano depois do acidente. Joaquim só consegue andar com muletas e teme que a situação possa piorar. Tudo que eu faço, eu tenho que estar com a muleta. Sem muleta eu não consigo mudar um passo, né? Então, minha vida está praticamente parada. O Joaquim é um dos 820 mil beneficiários do Ipseng que estão sofrendo com a demora na liberação de cirurgias e exames, além da falta de atendimento médico adequado. A Rede de Assistência à Saúde do Funcionalismo Estadual vem apresentando problemas há muito tempo. Uma das tentativas para resolver o problema seria aumentar a arrecadação do Instituto da Previdência dos Servidores Estaduais. Um projeto de lei foi enviado pelo governador Romeu Zema à Assembleia Legislativa no dia 15 de abril. O projeto propõe elevar o piso de contribuição de R$ 33,05 para R$ 60,00 e o teto de R$ 275,15 para R$ 500,00. Também sugere acabar com as isenções dos filhos dos servidores menores de 21 anos que passarão a contribuir com o piso. Filhos entre 21 e 38 anos deixariam de pagar o piso. A contribuição deles subiria de R$ 60,00 para R$ 90,00. Os beneficiários com mais de 59 anos teriam uma alíquota adicional de 1,2%. O governo espera arrecadar cerca de R$ 700,00 milhões com o reajuste da contribuição. O objetivo é contratar mais servidores e fazer novas parcerias de convênio, como afirmou o presidente do Ipseng na época da entrega do projeto. Identificamos que a contribuição que o beneficiário faz para o Instituto é 14% do que é cobrado nos planos de saúde vinculados à INS. É um valor que realmente não pode ser suficiente para garantir a assistência de 820 mil pessoas. O projeto de lei que trata do reajuste da contribuição do Ipseng está em tramitação na Assembleia desde abril. Quase dois meses depois, ele ainda aguarda de um parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Depois, passa por apreciação de outras comissões e só então é votado em plenário. A preocupação dos beneficiários do Ipseng é que essa votação só ocorra depois do recesso parlamentar. Enquanto isso, quem precisa de atendimento sofre. Eu me sinto lesado, porque a partir do momento que a gente paga, a gente tem que ter o atendimento. Eu já poderia ter voltado a andar, já poderia estar voltada a minha vida normal e infelizmente eu estou até hoje parado sem essa solução.